Eu tenho uma curiosidade de saber de você. Você, na sua infância, a sua parada era cantar ou atual? Quem puxou o quê? Ou você já... você queria as duas coisas? Não, a música puxou tudo. Puxou o bonde. Eu canto... eu sempre falo isso, que eu canto desde os oito anos. Mas como que isso aconteceu, né? Eu acho que eu cantarolava com cinco anos, seis anos, e aí os meus pais perceberam que eu era afinada. Então, na escola, ah, vai ter consagração de Nossa Senhora. Quem quer cantar? Eu! Você sempre quis, tomava frente. Tudo eu tomava frente. Eu sempre fui Maria Aparecida. Aí você quer falar, Aparecida. Eu sempre fui a criança que subia na mesa, na festinha da família e falava, agora atenção, que eu vou me apresentar. Aí inventava alguma coisa pra chamar atenção. E aí o pessoal da escola começou a ver que eu era afinada. Então eu tava à frente de todos os eventos escolares relacionados à arte. Mas seus amiguinhos ficavam assim, Mariana, toda hora que você apareceu. Não, eles gostavam, todo mundo. Ah, Mariana, já é uma Mariana. É, era vai, 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 porque era assim, a Mariana, pra eles não terem que ir. Porque todo mundo tinha vergonha. Você gostava. E eu amava. Então tudo que era relacionado à arte mesmo, um teatro, montar uma peça, fazer a apresentação da matéria, do tema da matéria lá na frente da sala inteira, tudo era eu. Então eu sempre, todo mundo queria fazer parte do meu grupo, sabe? Eu quero ser do Grupo da Mariana, porque eu era jogada e eu amava, eu adorava fazer. E aí isso me levou pros festivais de música. Então os festivais de música em Araxá, na região também, chegava, me apresentava, e aí ganhava, nunca ganhei em primeiro lugar, nunca fiquei em primeiro lugar, sempre em terceiro ou em segundo lugar. E aí fui contratada por um estúdio de música, onde eu gravava jingle. Com quantos anos aí? Isso, com nove anos eu já estava no estúdio. Aí com dez anos eu montei minha primeira banda. Então você nunca pensou, nunca passou por sua cabeça fazer outra coisa, né? É, eu gostava disso. Então como eu fazia alguma pecinha ali de teatro, não tinha escola de teatro na minha cidade, era eu que criava as coisas. Então eu sempre soube que mais cedo ou mais tarde eu sairia de Araxá, me mudaria pra uma cidade grande, pensava no Rio de Janeiro, não sabia como isso ia acontecer, porque assim, não conhecia ninguém no Rio, não tinha dinheiro pra ir pro Rio, mas eu sabia que ia rolar. Cara, com dez anos você já tinha essa convicção. Com oito anos eu perguntei pra minha mãe. Falei, mãe, como que eu faço pra ser uma artista conhecida? Aí ela, mas o que você quer fazer? Eu quero cantar, eu quero ser atriz, eu quero isso. Eu quero ser tudo. Aí ela, quando você tiver dezoito anos, você tem que mudar pra uma cidade grande, ou onde? Pro Rio. Aí eu, o que eu vou fazer? Teatro, aí você vai fazer teatro. Falei, lá eu vou ser conhecida. Falei, o caminho é longo. Eu, não, então tá certo. Pô, que da hora sua mãe. Eu coloquei isso na minha cabeça. É, minha mãe, meus pais sempre me incentivaram muito. E a minha mãe, ela sempre foi uma grande incentivadora, assim, de tudo meu. Então eu subia no palco, eu podia perder, ali ela falava, você cantou lindamente. Aí eu, nossa, mas, poxa, por que eu perdi ela? Não sei. Não sei o que você perdeu. O povo é doido. É, o povo tá tudo doido. Você foi maravilhosa. Então eu cresci assim, eu sou maravilhosa. Que legal. Eu, ah, eu consigo. Então me autoestima, gente, muito. E às vezes a gente acha que é o contrário, né? Que você tem que, ah, não, se eu falar isso pra menina... Tira um nove, não tem mais que obrigação, né? Não, e outra coisa, você tirar o incentivo da pessoa, porque isso é um incentivo, com medo da pessoa se tornar uma pessoa ruim, sabe? Ah, vou ficar falando que essa menina é boa demais, vai virar esnob. Não, tudo é a forma como você fala. E a criação diz muito sobre nós, né? Então, assim, os meus pais são pessoas muito legais. Eu sou muito grata pela família que eu tenho. D soldiers. E eles são muito mais.. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma